Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, estamos avançando nos estudos da resolução número 1 de 2017 do órgão especial e hoje nós trataremos sobre o Conselho da Magistratura, artigos 97 ao artigo 99. No nosso edital, quando a gente observa a parte de legislação especial, nós estamos aqui quase no finalzinho da resolução número 1 de 2017, que é o nosso ponto 7, não é? Vejam, do Conselho da Magistratura está posicionado aqui. Depois nós falaremos sobre a Secretaria do Conselho da Magistratura e finalizaremos com a Corregidoria Geral da Justiça, tá bom? Então, sobre o Conselho da Magistratura, o primeiro ponto que nós temos para dizer no artigo 97 é qual que é o objetivo desse Conselho da Magistratura. Diz o artigo 97 que esse Conselho, ele tem como missão o desempenho de competências e atribuições definidas em lei, incumbindo-lhe o controle interno da magistratura de primeiro grau, dos juízes ali de primeiro grau e das atividades administrativas e financeiras do Poder Judiciário. Então, é uma função dupla, controle interno da magistratura de primeiro grau e controle das atividades administrativas e financeiras do Poder Judiciário, tá bom? Bem, esse foi o artigo 97. No artigo 98, a resolução vai nos apresentar as unidades, os órgãos do Conselho da Magistratura, que são os 5. Quais são essas unidades? Temos a Assessoria Técnica de Instrução, a Secretaria do Conselho da Magistratura, o serviço de Autuação, o serviço de Processamento e o serviço de Registro. Em um momento oportuno, nós falaremos especialmente sobre a Secretaria do Conselho da Magistratura, tá bom? Mas, no artigo 99, cabe aqui, unicamente a esse artigo, falar sobre a Assessoria Técnica de Instrução. Diz o 99 que cabe a essa Assessoria Técnica colher dados, compor indicadores e oferecer pareceres necessários à instrução de processos a serem julgados pelo Conselho da Magistratura. Então, é um processo que se baseia em três etapas. Primeiramente, eu tenho os dados. Com esses dados, eu vou compor os indicadores e, a partir desses indicadores, é possível eu estabelecer um parecer. Um parecer que vai analisar tudo isso que foi colhido, que foi indicado, tá bom? Então, essa é a função da Assessoria Técnica de Instrução. Estes, então, foram os nossos artigos 97 ao 99. Não se esqueça do nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre a legislação TJ Rio, disponível lá no site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui. Eu desejo a todos bons estudos e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!